Oi pessoal, tudo bom com vocês? O Natal está chegando e meu aniversário também. Então, essa época do ano, ela é recheada, marcada por diversos símbolos natalinos, como Papai Noel, o presépio, as luzes que iluminam e enfeitam as casas, as cidades. Uma das representações mais importantes deste período são as árvores de Natal, produzidas dos mais diversos e variados tamanhos e enfeitadas com os mais diferentes tipos de adorno. Elas enfeitam nossas casas nessa época. Mas você sabe qual a origem deste símbolo? Bom, eu sou curiosa, então eu resolvi pesquisar para descobrir de onde vem essa tradição. E eu descobri que essa história começou há muito tempo com os povos pagãos, que tinham essa árvore como símbolo de fertilidade. Para muitas culturas antigas, as árvores que ficavam verdes durante todo o ano, como os pinheiros, eram símbolo de prosperidade. Em lugares onde o inverno é muito rigoroso, essas árvores, elas permaneciam sempre verdinhas, resistindo a temperaturas assim congelantes. Assim, os povos que habitavam essas regiões ficavam maravilhados com a resistência dessas árvores. Foi assim que surgiu a ideia de colocar essa árvore dentro de casa, como uma espécie de sorte, para dar sorte, como um símbolo da vida, da força e da resistência. Com o passar do tempo, à medida que a Europa foi sendo cristianizada, quando surgiu o cristianismo, ela passou de ser pagã para ser uma tradição cristã também. Seguindo a tradição, as famílias enfeitam a árvore com bolas de várias cores, tamanhos, culpinhas, até neve artificial, luzes pisca-pisca e muito mais. Segundo a tradição, a gente deve montar essa árvore aos poucos, um dia de cada vez, cada dia colocar um enfeite diferente, até chegar dia 24 de dezembro, que é a véspera de Natal e meu aniversário também. Dizem que devemos acrescentar enfeites novos todos os anos na nossa árvore, então eu pensei, vou ensinar a fazer um enfeite de Natal para você colocar aí na sua árvore e para você também dar de presente para os seus amigos e seus familiares, que tal? Olha aqui, gente, olha aqui, olha, olha que lindo, vamos fazer? Você vai precisar de três círculos de tamanhos diferentes, 3,5, 4,5 e 5,5 de diâmetro. Você vai marcar numa placa de EVA e vai cortar dois de cada tamanho. Depois que você cortou, você vai juntar, vai colar os círculos usando cola quente. Pode botar pouquinha cola porque já funciona, tá bom? Não exagera na cola, não. Agora você vai precisar de um palitinho de picolé e vai começar a colar do maior para o menor, usando também a cola quente, como eu estou fazendo aqui. Na ponta da árvore, eu vou fazer um palitinho de picolé. Na árvore, você vai colar uma estrela. Eu fiz uma estrela de EVA, com EVA que tem brilho, que fica muito mais bonito. Mas se você não tiver, você pode usar qualquer outro papel para fazer a estrela. Coloque também um barbante para depois você poder pendurar o seu enfeite na sua árvore. Por último, eu vou colocar uns pomponzinhos na minha árvore para ela ficar muito linda. Bom, espero que você tenha gostado deste vídeo. Se você gostou, por favor, curta, comente, compartilhe. Feliz Natal! Ho, 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 ho!